Vai, aí ó, geral, naquele cor, hein? Ó, mas isso é roda cultural, batalha de bug e bug, o que vocês querem ver? Sáquia! Mas isso é roda cultural, batalha de bug e bug, o que vocês querem ver? Sáquia! Mais umas reis rimando, mas que eu disse sim, vou acabar com ele Vai virar eu me sinto, tá ligado, meu parceiro? Eu me mudei esse tanto, cozinhei ali na panela, me sinto de frango Presta atenção, presta atenção, presta atenção O meu flow aqui é instantâneo, três minutos, já tá pronto, eu te mato, mano E acabo com a minha fome, cê tá ligado que o bagulho aqui é singelo Na moral, seus versos é mó Vai matar fome, mano, não tem muito de quebra Pra matar sua fome tem que comer três de vocês, tá ligado, meu parceiro? Não tem mais de anjo, me mata fome pra comer como, mano, cê é gigante? Uou, 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 uou Na moral, mano, pra você ver que pra mim ganhar precisa de três de você Então pode tentar, é desse jeito O bagulho aqui é impolgente Eu não mato a minha fome com gente, assim de gente Mata sua fome, né? Fome de rima Tô falando de fome, dessa fome, dessa barriga, tá ligado, meu parceiro? Eu vou rimando assim, pra acabar com esse bota só precisa é de mim Na moral, mano, presta atenção Quando a batalha acabar eu vou comprar um Big Mac Meu irmão, é desse jeito eu vou comprar um Big Mac aqui na frente Cê vai passar fome porque cê é handlap Desse jeito o campo Big Mac Arrui uma bastarda Te espreme, você vira mostarda, tá ligado, meu parceiro? Viva nesse set, espere mais um pouco Que vira maionese Você é tipo o olho barbecue, na moral Ninguém come, ninguém coça Quando come, passa mal É desse jeito eu vou comprar um bagulho de gelo Eu tô mandando um verso que é próspero Não, eu tô no inferno Parando pra batalha Geral, quem achou o casinho da RJ foi a mais brava do momento Então eu gritou É isso, quem achou que foi do Manu de um sim É isso, a gente elevou o primeiro Quem começou a essa foi a RJ e disse em volta